Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal Lead Play. Olha só a surpresa que eu tenho pra vocês. Meu PC Game. Olha só que lindo. Aí tem várias cores aqui, depois eu mostro pra vocês. Olha só tudinho, hein? Montadinho, quase pronto, né? Falta ainda microfone, né? Falta várias coisas. Olha só, vou mostrar aqui pra vocês. Olha as cores que tem. É muito demais, hein? Tem várias cores. Olha só, mas eu tenho que apagar a luz pra vocês enxergarem ela girando. Espera aí, vou mostrar pra vocês. Olha só que lindo, cara. Top demais. Só que ele também tem um tempinho, só que ele se movimenta também. Não precisa ficar trocando. Bom, Dimara, o que vocês acharam, pessoal? Gostaram do meu PC? Ó, tem azul. Aí tem as cores aí. Mas, por enquanto, ainda não vou fazer a live pra vocês, porque eu ainda preciso comprar microfone. Eu tenho fone também, então tem mais a câmera também que eu tenho que comprar. Mas logo, logo eu vou começar com as minhas lives. Só pra vocês verem aqui que é a grande surpresa do momento, né? Nossa, PC Game. Ai, que coisa boa demais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí